Olá, Silvio, 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 Estão respondendo ao grupo aí. Comprei os negócios, tenho um trabalho que estava surrado, acho que estive aqui, tá, perna cansada. Sabe pra caramba, vou mostrar. Responde os amigos, agora eu vou recorrer o meu clube, o meu clube aqui. Vou tratar de alguns ser humaninhos Por acaso está bagunçada Aqui... A bagunçada está mais ou menos... Trabalha... Trabalha... É foda... Você pobre não dá tempo pra nada Trabalha pra cá Graças a Deus... Trabalha... Aqui... Que abre um pote Abre um pote Tirar... Uma desbaratinada para a câmera O que eu comprei... Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Vou separar as coisas aqui Vou fazer o treino direito Vou mostrar pra vocês direito É... Torcer para não ter... Reiter... Né... Sempre tem... Reiter... Acender a luz... Não... Pode muito acender a luz, mas... Geralmente elas ficam escondidas... Longe da luz... Né... Como eu vou... Tô gravando... Vou usar pra vocês... Aí... Então... Comprei esse... Potem... Gradesse... Pix... Pix... Muito obrigado Pix... Que me ajudou... Comprar comidinha... Comprar comidinha... Comprar comidinha meu... Comprar comidinha... Comprar comidinha... Mas... Eu não vou lançar... paguei 40 reais, pagaram pra mim 40 reais, graças ai, precisam de mais mais, 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 mais são chamadas larvas de pesadro monitor, deixa eu ver, esse é o gigante farinha, esse tipo de farinha é misturado, farinha de trigo, fubá, aveia, farinha de pão, farinha de mandioca, mistura tudo, faz um mix, coloca eles, essa daqui é o médio, né, que é o monitor que é daqueles que eu mostrei aqui, tá vendo, o narzinho nossa olha a faca tá meia, vou mostrar pra vocês, como eu trato, de algumas lindinhas, aí, deixa eu ver aqui, tá vendo, aqui, é um animalzinho, que eu trato, assim, vou mostrar pra vocês, um animalzinho, que eu trato aqui, vou catar um, essa é uma lingue de paranaenses isso é um ex de esqueleto não sei se vocês conhecem é um ex de esqueleto é aquela linha dela eu pego uma minhoquinha dessa vamos explicar assim para as pessoas mais sábeis aí olha só viu? é essa aqui é uma bebezinha de tarântula uma lingue L3 se engano L4 bem grandinha é isso agora eu só mostro mais uma aí para vocês para vocês para quietinho se não gosta de vibração não gosta de luz não esconde elas para variar as larvas estão querendo escapar não podem assim controle ambiental graças a Deus descontrole ambiental aí porque a gente fala que pode comer animal mas todos os animais de comer se não comer superpopulaciona é é a vida é essa se não tiver pragas não se tiver morte deixa o animal para sempre realmente não tem isso só um animal para ele não não ser poderoso deixa eu mostrar sem resumo essa é top essa é uma lingue de algo 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 grandona trocada de lugar é big olha o fundão da menina não está nem cabendo a toca dela mais olha tem uma larva um pouco maior que essa aqui olha tem tem e é isso a minha criação de algumas tarântulas que eu tenho tenho não tenho muito não queria ter dinheiro para comprar mais investir nisso se alguém quiser comprar eu vou vender não nego envio para o Brasil todo é estou precisando é infelizmente no Brasil as pessoas matam não vai esconder o vestido vou colocar Deus quiser fim de semana eu compro um potinho de terra um potinho de terra não de pó de fibra de coco tem um monte de embalagem 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 ali ó tá vendo grandona é assim ó tipo esses potes assim vai ser uns terrarinhos legal maneirinho pra elas lugarzinho maneiro então máximo L7 já e elas ficam grandonas gigantes assim vou me desesperar aí algum tempo uns oito meses mais ou menos a gente vai ter algumas carangas bonitas top como são vocês e eu vou trabalhar tenho cuidado da turminha e é isso sim valeu tchau